Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vim trazer um drible do Messi, cara. Dificilmente a gente faz um drible do Messi, mas hoje a gente vai fazer um drible muito fera, ele faz muito durante o jogo, vocês vão curtir muito, cara. E ó, não é difícil, hein? Um drible fácil e útil do Messi aí, cara. Vou ensinar pra vocês aí os passos certinhos. Mas antes da gente fazer o drible do Messi aí, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, tá? Clicassem no sininho aí, pessoal, pra ativar as notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal, tá certo? Pra toda vez que a gente postar o vídeo, você receber a notificação. E também eu queria que vocês me seguissem no meu Instagram, tá bom? Vou deixar o link na descrição aqui, me segue lá. Ah, e lembrando, deixa aquele like pesadão, porque o like ajuda demais o YouTube a recomendar os nossos vídeos, tá? E compartilha com os amigos aí, porque a gente tá quase chegando no milhão de inscritos aí, né? Já passamos os 800 mil e vambora pra gente chegar no milhão aí, juntos, beleza? Fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? Galera, então vamos lá pro passo a passo. Mas antes da gente começar, tô usando aqui a bolinha da Senda, material da Senda Athletics. Se você ainda não conhece, vou deixar o card aqui do lado. Clica aqui pra você conhecer todos os produtos da Senda, fechou? Então vamos lá. Bora, esse drible aqui, pessoal, a gente faz em dois passos, beleza? O Messi, lembrando, o Messi é canhoto, né? Então ele inicia o drible, né? No caso, com a perna fraca dele, que é a perna direita, pra depois ele usar a perna esquerda. No meu caso aqui, eu vou começar com a perna esquerda, né? Porque eu sou destro, pra me finalizar com a perna forte, tá bom? O drible acontece o quê? Dois passinhos. Eu uso sempre o lado de fora dos pés, tá bom? Parte externa do pé. Então eu vou usar, primeiro, o pé esquerdo. Ó, vou dar um toque, usando o lado de fora do pé, beleza? E o segundo toque, eu viro o corpo como se eu fosse sair aqui e toco com o lado de fora do pé direito pro outro lado, enganando o adversário. Então eu faço que eu vou sair aqui com o primeiro toque e aí inverto já essa bola aqui, pra dar aquela quebrada no adversário e eu sair aqui, entendeu? Então seria isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Um, dois. Beleza? Seria esses dois passos. Lembrando que esse drible, ele acontece em velocidade. Então, um exemplo, você vai estar conduzindo a bola pra cima do adversário, aqui, ó. Tô conduzindo a bola pra cima do adversário, eu dou o corte aqui e depois corto de novo. Esse é o drible. Entendeu? O que que você precisa prestar atenção? Esse é um drible fácil demais, mas ele é muito efetivo. Justamente por causa do posicionamento do seu corpo que você coloca, né? Faz com que o adversário ache que você vai sair de um lado e você acaba saindo do outro lado, né? Um dos detalhes importantíssimos desse drible é o quê? Você não dá um corte, primeiro corte, muito longo. Porque senão você não consegue já emendar no segundo passo, né? Porque é tudo direto. Então, você faz um, dois. É tudo direto. Os dois passos seguidos. Eu não posso dar um toque, ó. Dá um toque, aí dá um passo, dois, pra depois você dar o corte. Eu preciso emendar justamente pra quebrar o adversário, pra o adversário não estar esperando. Ó. Um, dois. Então, você precisa prestar muita atenção nesse primeiro toque. Porque se ele for muito aberto, eu, às vezes, não vou conseguir alcançar essa bola e eu vou perder a bola, tá? Então, precisa controlar bem essa bola, ter o tempo de bola necessário ali, certinho, pra você não errar o drible. Fechou? Vou fazer uns exemplos aqui. Se liga aí pra você ver uns exemplos aí. Então, bora pro vídeo aí. É nóis. E aí Tchau, tchau. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante. Esse drible do Messi aí é muito fácil de fazer, cara. Basta você prestar bastante atenção nesses dois passos aí, tá certo? Que eu tenho certeza que você vai arrebentar, pegar o tempo certinho. E aí você vai cortar fácil esse adversário e vai embora aí. Beleza? Fechou? Então, fica com Deus. Um grande abraço aí. Tamo junto e valeu!